Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar dessa belezura. Costela de Adão, tem dúvida, não adquiriu a sua ainda, não sabe como cuida, então fique aí. Vamos passar nossos 5 minutinhos aqui falando sobre dessa linda planta. É uma planta excelente. Então meus amigos, hoje vamos falar da costela de Adão e os cuidados dela. É uma planta muito bonita, muita gente gosta de costela de Adão. Eu gosto também dessa planta. Estou com essa daqui. Ela estava tomando uma chuvinha ali fora. E eu vim fazer um vídeo com ela. Ela chegou aqui em casa há pouco tempo. Está num vaso que não é o ideal ainda, mas vai ficar aqui até ela acostumar aqui dentro de casa. No ambiente que ela vai ficar agora, para a gente poder trocar ela de vaso. Então meus amigos, tem vários inscritos que pedem aí para mim falar sobre costela de Adão. É uma planta de fácil cultivo. É planta de meia sombra. Você pode deixar ela dentro da sua casa, num ambiente que pegue só um pouco de claridade, igual está aqui. Só pega um pouco de claridade. Você não precisa se preocupar com ela. Com rega de água. É excelente. É uma planta que não precisa de muita água. Você vai jogar água nela uma vez por semana. Sempre pega o palitinho, faça o teste. Se a terra está úmida ou não, o substrato. Essa é uma planta que não precisa de muitos detalhes. Como se dê no vocabulário certo. Sem muita frescura com ela. É uma planta que cresce bastante. Depende do ambiente que ela está. Ela vai crescer. Você vai deixar ela... Vai ficar alta. Bem alta mesmo. Aí você me pergunta, Daniel, e o adubo? O adubo com ela, não precisa de nada além da terra vegetal. Por quê? É uma planta de fácil cultivo. Uma planta de folha longa. Que ela não é igual a uma plantinha suculenta. Que você precisa sempre estar colocando um adubo diferente. Uma orquídea. É uma planta que não precisa de nada além do que uma terra vegetal. Você pode até acrescentar aí um teco de vaca. Se você tiver... Se você tiver acesso. Mas, enfim... É uma planta que nada de substrato rico. Sim, substrato simples. É uma simples terra. Você já vai ter sua planta sem precisar de nada. Para você se preocupar. Posso molhar as folhas? Muito bom. Dá uma borrifada. Eu coloquei ela para tomar uma chuvinha. Ela já muda de cor. É muito importante você borrifar essa folha. Para ela sempre... Como é planta dentro de casa, ela vai ter um pozinho. E eu aconselho você toda vez... Pelo menos uma aveia. Cada cinco dias eu vim com o borrifador. Para tirar o excesso de pó. Essa estava cheia de pó. Aí eu já deixei ela na chuva ali. Tomou uma chuvinha bacana hoje. Não tendo uma chuva... De repente ela está grande. Você não pode mais deslocar ela. Porque ela é uma planta que cresce bastante. Use o borrifador. Você vai ter sempre sua planta verdinha. Saudável. Igual essa tá. Daniel, eu posso cultivar ela no sol pleno? Pode. Desde que você acostume ela. Para isso você tem que acostumar ela aos pouquinhos. Mas é uma planta de recomendação para dentro de casa. Mas, como todas as plantas, é só adaptar ela que ela vai se dar bem. É uma planta sem segredo nenhum. De fácil cultivo. Acho que uma das plantas mais que existe de fácil cultivo é essa daqui. Ela tem em outras folhas diferentes. Com mais risco. Essa da folhinha com menos risco. Então a costalhidão tem em outras espécies diferentes. Com mais detalhes. Quem tem aí sabe. Essa é apenas de poucos detalhes na folha. Então, meus amigos. Esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Vídeo de rápido. Somente para esclarecer algumas dúvidas. Não precisa ter cuidado nenhum com essa plantinha. E eu aconselho você ter uma em casa. Que é muito bonita mesmo. Esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço.